Meu bem, meu bem, meu bem Me deixou em carne viva O amor que tu me tens Só se presta a feridas Ai que duro Meu bem, meu bem, meu bem Já não há outra saída Não gosto de me tirar a vida Ou afasto e percoar também Meu bem, meu bem, meu bem Não há outra história a te dar Não há quem não precise de alguém Mesmo sendo as escondidas Ai, contou Vem, me diz que a distância É uma dádiva Que eu sei esperar Pra eu acreditar Já de longe sentir Me chamando pra ser Daquilo de estar perto Só me deixe estar Consciente e sóbria Quero falar do dia E perguntar O que você achou O que você sentiu O que te fez sorrir Daquilo de cinema Vem, me diz que a distância É uma dádiva Que eu sei esperar Que eu sei esperar Pra eu acreditar Já de longe sentir Me chamando pra ser Daquilo de estar perto Meu bem, meu bem, meu bem Me deixou em carne vivaz O amor que tu me tens Só se presta a ferida Ai, que novo Meu bem, meu bem, meu bem Já não há outra saída Ou gosto de me tirar a vida Ou afasto e percoar também Meu bem, meu bem, meu bem Não há outra história a te dar Não há quem não precise de alguém Mesmo sendo as escondidas Ai, quanto amor